Vou sentar aí, nega, porque eu também tô curiosa pra saber os babados com o Andrezinho André Pontes. São muitos, né? Eu gosto de gente fina porque tem dois Zetas, dois Zs, os nomes André Pontes. É cheio de letra, meu... T-H. Hashtag me segue Gisele Alves. Ui, eu tô seguindo já, não te sigo? Não, acho que não me segue, não. Tem certeza? Mas a partir de hoje? É, depois descende, né? E você segue, G? Sigo, acho que sigo, pelo que eu sigo, eu sigo. Verifica, Gide, a gente já deve, né? Vou pegar o meu celular pra ver, já deve ver. Com certeza também, né? Então, meu primeiro programa ao vivo aqui, depois da temporada gravada, né? Bem-vindo. Olha, bem-vindo. O que é mais gostoso, né? É, ao vivo o negócio vai, né? O negócio pega fogo. Fazendeiro. Fazendeiro, vou pra lá amanhã, viu? Você vai? É. E que confusão é aquela? Aquele boi era seu ou não era? O que que acontece aí? Que boi, gente? Aconteceu, me atualiza. Quem é o boi? Ele lá tá fazendo, é bem. Ele fica tirando foto, ele fica na cerca do vizinho. A gente fica pensando que é com a fazendona tudo dele. E aí tu pula a cerca, não? A gente pula a cerca, rasga o pé, entendeu? E pega o boi? Não, pega o boi não, só pra tirar a celta. Ah, a celta, só pra tirar a celta. O negócio é aparecer bem na foto, né? Com o boi? É, com o boi, com a vaca, sem boi, né? É. Quem quiser compartilhar, Dona. A gente tira todas as fotos lá. O importante é tirar a celta. Vai aparecer o dono lá? Não, o dono não. A gente tira e depois sai correndo, né? Gente, esse povo é bravo, você não tem coragem, não tem coragem não. Não, eu sou corajoso. Eu sou corajoso, tem cada boi, vaca, chufruda lá. É mesmo. A gente tira a foto. Gente, a gente tá falando linguagem, sinais, é só pra eu entender, não, né? Não, é verdade. É verdade. Ele fica no interior hoje, aí ele tira um monte de foto mesmo lá na fazenda. Aí eu falei, André, você tá fazendeirão, hein? Que nada, Nani, aquele ali é do vizinho. É que eu chego perto da C, aí eu faço a selfie e vou embora. Na porta da fazenda. Eu não tô acreditando, né? Parece o fundo, a vaca com chifre e tal. É verdade, entendeu? Não é piada, não. E aí, André, falando de fazenda, falando de babado, o que você conta pra gente? Vamos falar da fazenda, nossa primeira fofoca de hoje é a fazenda, porque essa semana viralizou alguns vídeos da fazenda, né? Porque hoje em dia o pessoal corta o que aconteceu lá, joga nas redes sociais e o vídeo viraliza. O primeiro foi da Tati Quebra Barraco. Ela tava temperando uma carne, ela parecia ser uma carne moída. Aí ela passava a mão na boca, opa, sentiu o tempero, né? E voltava a temperar de novo, né? Duas vezes, né? É, pra ficar mais temperada ainda. A gente jura? É. Que gênico. Aí essa foto aí, ó, ela passando a mão na boca. Toda cozinheira experimenta, só que coloca assim. Mas é na mão, não? É, por isso que eu tô falando, é que coloca assim. É porque ali, né, na... Pessoal não perdoa. Esqueceu que tinha... Pessoal não perdoa. Era rústico, né? Era um jeito rústico de provar a comida, né, gente? Entende? E ela fez bem discreta, assim, tipo assim, como se não tivesse ninguém vendo, né? Só que tem um monte de câmera, né? Então... É natural dela. Todo mundo viu. O outro vídeo que viralizou é que lá na Fazenda eles não podem ter chapinha nem secador. Eu vi da colher. É, a Marina Ferrari, influenciadora, ela pegou uma colher, uma colher grande, ligou o fogo, esquentou a colher no fogo, tinha aquele cabelão... Fica a dica, eu adorei. É, pra... Você sabe como eu fazia? Vou falar pra vocês, de verdade. O ferro de passar. O ferro de passar, quando eu era menina, que eu nasci em uma fazenda em Minas Gerais, e passava ainda com ferro de brasa naquela época. Só que você coloca o cabelo, você coloca o cabelo, coloca um lençol, um paninho em cima e passa em cima do pano. Porque estraga o cabelo, gente? Não, você coloca um lençol, um pano e você passa o pano. Tá aí, gente, tá vendo, né? A gente vem dando dicas aí. A chapinha estragou, pega o ferro. Está numa fazenda, pega, mas que nem colocar o lençol, né? Se não... Não, passa o lençol, coloca o lençol em cima. E passa o cabelo. Eu acho perigoso o jeito que a menina fez lá, porque você não sabe a temperatura do fogo, né? Se estiver muito alto, pode, sei lá, queimar o cabelo, talvez, né? O ferro, acho que é mais seguro, porque não tem... Porque tem um pano, né? Você coloca o dedinho lá, assim, rápido. Mas não nasceram na roça, né? Bem, não é da fazenda, né? É, era só colocar o paninho, né? Dicas domésticas, né? Mas isso aí é porque, olha, tô com 53, imagina, menina. 40 anos atrás, 40 e tantos anos atrás. É diferente. É que deve dar uma agonhazinha, né? Ela ficou tanto tempo sem se arrumar, e ela todo mundo acostumado a ficar montada, né? Deve dar uma... É, a Valentina tentou fazer isso, né? Só que aí o Tiago, cantor, o Piquilo, ele pegou e começou a dar opinião pra ela. Não, tá muito quente, faz isso, faz aquilo. Ela falou, você é chato pra caramba, não sei como a Tânia Amara te aguenta, né? Ela deu aquela cutucada nele. E ele tá com a Tânia, é? Tá com a Tânia. Ah, eles terminaram e voltaram. Aquela gente só sabendo babar. Eu não trabalhei no TV Fama, não queria contar, né? Adoro, Tânia, maravilhosa. Aí eles terminaram e voltaram. É, porque quando ele fez a cirurgia... Eu lembro que ia terminar. Quando ele fez a cirurgia íntima, a mídia toda começou a falar, ela tava junto com ele, aí ela ficou assustada, ele até contou isso lá na Fazenda, ficou assustada com a repercussão, né? Ou seja, a começou... Você assumiria uma cirurgia dessa? Eu acho desnecessário, né? A não ser que seja permuta cair pra divulgar o médico que fez, né? Deu bem, eu pagaria o preço que fosse, mas eu não assumiria não, vai? Ah, mas é bom pra ele incentivar outros homens também, né? Pode incentivar, mas aí fica todo mundo tirando sarro, Gê. Né? Querem aumentar, né? Mas fica todo mundo tirando sarro, não é só problema, né? O sobrenome dele é Piquilo, né? O pessoal faz... É o sobrenome? Tiago Piquilo, faz a piada, né? Piquilo. E aí tiveram duas famosas que já teve um caso com ele, elas falaram que não precisava. Posso falar? Tem vários famosos que precisam, inclusive, né? Então, duas... É? Ah, conta aí. Não, que me falam, Zez. Calma! Ah, conta aí. Que me falaram, entendeu? Mas não pode contar. Não sei, eu não posso contar não, que é isso, Zez. Mantenha aqui a integridade da pessoa, da apresentadora. Então, a Solange Gomes disse que ficou com ele e a Valentina, as duas estão lá na fazenda, né? E elas falaram isso? Elas falaram, elas falaram, não precisavam fazer. É o porquê que ele fez, né? Ele queria ficar grande. Eu acho que a mídia também, né? Sei lá. Pode ser. Ah, mas isso é uma mídia meio negativa. Negativa, é. Eu não faria, se eu fosse homem, nunca. Imagina, mas o povo hoje quer estar no burburinho, gente. De burburinho? Mesmo sendo ruim. O problema fica querendo, é esse. Fica querendo busca de fama por tudo, mas isso não é uma coisa legal. Os próprios assessores de imprensa fazem isso. Falam, ó, vamos fazer tal coisa. Mesmo sendo ruim, você está ali no jogo, entendeu? É muito louco, mas assim, está assim hoje. Eu sei que as pessoas estão fazendo mídia para tudo, mas eu acho desnecessário. Engraçado que ele estava meio apagado da mídia, depois voltou na mídia e entrou na fazenda, né? Pode ser um golpe de marketing para entrar na fazenda, alguma coisa nesse sentido, né? Mas aumentou e está bom, está feliz, né? Está na verdade, o coitado fazendeiro. O problema é que tem que fazer a fisioterapia, né? É. E pegar ele fazendo a fisioterapia... Ai, Gê, pelo amor de Deus. Não, não. Não dá para... Não dá para... Não dá para... Não dá para... Como é a fisioterapia, gente? Pega um pezinho? Não. Não, ele foi no banheiro, né? Porque lá não pode entrar no banheiro. Ele foi no banheiro de sunga, não pode entrar no banheiro de... De sunga. De trocar de roupa no banheiro. E saiu o pacote na mão. É, e levou a punição. Eles ficaram 24 horas sem água, alguma coisa lá. Foi. E aí ele falou que ele estava fazendo a fisioterapia dentro do banheiro. Entendi. Eu senti um pezinho, gente. Sei lá, você tem um pezinho que você vai levantar, vai carregar. Sei lá, né, Didi? Eu não sabia ser ingênua. Eu nunca fiz cirurgia, gente. Eu não sei como é, nem conheço ninguém. Vai que vai que pezinho, levanto. Eu também não, mas tá bom. É que a gente vai se conhecendo, tá? Eu e Gisele. Ao vivo, que é melhor aí. Então eu estou conhecendo o Gisele. Eu vou ficar vermelha aqui, hein? Vai, Dazinho, pula o assunto. Vamos passar para a próxima. Agora é uma mais leve, né, para... Enfim. Para abafar a fisioterapia. André, você está praticamente... Olha lá. O quê? A roda de fofoca, olha lá. Foi feito, inspirado na sua camisa. Até o G6 da tela. Olha o Hugo, foi inspirado na sua camisa. Especialmente para mim. Para você, Luiz. Estou me sentindo hoje, viu? Gostou. Então, vamos falar sobre a Patrícia Bravanel, né? Porque ela começou a substituir o Silvio Santos no programa dele. Ele ficou um ano e meio fora do ar. Depois, quando foi vacinado das duas doses, ele voltou a gravar um programa em agosto. Aí ele pegou o Covid. Aí se recuperou, só que aí não quis voltar mais, né? Acho que... Para se precaver. E aí ele colocou a Patrícia para substituir. No primeiro programa, metade ele gravou, outra metade foi ela. E depois ela ficou direto. Aí no Teleton, que aconteceu semana passada, ela encerrou o Teleton, né? No lugar do Silvio Santos e tal. Aí ela falou como que era substituir o pai no programa, né? Porque é a mesma coisa ter aquela sensação de algo que vai acontecer no futuro, né? Aquilo que a gente imagina, né? Um futuro talvez bem distante, mas é algo que pode acontecer. Aí ela falou que é muito difícil. Toda semana que ela tem que ir lá gravar o programa dele, ela diz que chora muito. Ela falou que é uma responsabilidade, né? Porque no começo eu acho que não sabia como o público ia reagir, né? Se ia surgir comparações. Mas ele não gravou nada? Não, ele está afastado. Ele chegou a gravar um programa. Mas ele não gravou nenhum vídeo para o Teleton? Não, não gravou. E aí é... Triste, né? É. Não tem gravado em casa, né? Não, ele está bem. Assim, surgiram notícias de que ele estaria triste, só que aí a assessoria do SBT negou, né? Eu acho que ele deve estar um pouco abalado. Ah, desculpa, né? Mas ia ser bacana, né? Ele fazer um vídeo. Ele deveria ter feito um vídeo de casa, pelo menos, né, gente? O Teleton é ele, né? Então, aí ela fez a parte que ele fazia, tanto no Teleton, quanto no programa dele. Ela está fazendo. E aí uma senhorinha lá da plateia fez um depoimento, se emocionou. Eu vi isso no Instagram, não é isso que eu falo. Eu não assisto TV, mas Instagram, meu amor, eu vejo tudo. Pedindo a volta dele, falou que a netinha é de 7 anos, pergunta quando que o Silvio vai voltar, ele precisa voltar, né? Então, não se sabe se ele volta esse ano ainda, né? Acho que não. Ele tomou a terceira dose hoje, inclusive. Agora não foi, gente. Não, não volta esse ano, gente. Ela está, novembro está aí, dezembro. É, acho que já entra em férias, né? Depois, acho que só em março. Ele vai para os Estados Unidos, depois só em março volta. Ele passa as férias lá. Vamos puxar o fio, então, para a próxima? Puxa aí, hein? Puxa aí, Gê? Puxa o fio. Puxa aí. É a corda da fofoca, babada. Vai, meu Deus. Saiu a corda de fofocar? Desenrola a fofoca. Gisele é fofoqueira, hein? Eu não, gente. Sobe de tudo, né? Ela é informada. Aqui nós não fazemos fofoca, não. Obrigada, Dani, me defendeu. Temos informações da vida alheia. Isso, já está tudo no Instagram, né? Porque tudo isso aí estava no Instagram. É, é, é. Só não saber a parte da fisioterapia. Eu vou ficar com a fisioterapia na cabeça. Ai, ai, ai. O que é que temos? Vamos falar agora de uma atriz, acho que vocês conhecem, não sei se chegaram a trabalhar juntos. Ela não está mais na TV, mas ela continua trabalhando, né? Porque, às vezes, a pessoa acha que não está na TV, mas não está trabalhando. É, acho que morreu, inclusive. É, a Isadora Ribeiro, né? Por onde anda? Ah, uma linda. É, por onde anda, né? Que ficou conhecida aí do público fazendo a abertura do Fantástico. A abertura do Fantástico, ex-mulher de Hans Donner. Hans Donner. Aí, depois, ela fez a da Tieta, enquanto a do Fantástico estava no ar. Na época, ela chegou, falou para o Hans Donner, ah, eu quero fazer a abertura da novela Tieta. Ele falou, como que a gente vai colocar você no Fantástico e na Tieta? Aí, decidiram colocar ela na Tieta sem mostrar o rosto, né? Mostrava só as curvas na época. E aí, o que... Que curvas, né, Gão? É, muito bonita, né? Continua bonita até hoje. E aí, ela está com 56 anos, ela trabalha numa produtora de cinema, ela vai até fazer um filme agora em novembro. E aí, ela continua fazendo teatro, ela falou, deu uma parada por causa da pandemia, um espetáculo solo. Ela fez turnê no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. E ela dá palestra, ela falou que durante a pandemia ela fez apresentação de evento online. E o último trabalho dela foi em 2011, numa novela do SBT chamada Amor e Revolução. Foi o último trabalho que ela fez na TV. Muito bonita, talentosa, né? Eu gosto muito dela. Maravilhosa. Eu sempre quis fazer, gente. Ah, o... Ah, quem nunca, né, imitou? Eu imitei várias vezes. Ah, o... É, fantástico. Vamos fazer, gente? Eu quero fazer a abertura. É, qualquer dia vocês podem reproduzir aqui. Vamos reproduzir? Pra você. Ah, não, a gente reproduz o Pantanal. Contei. É, o Pantanal ali, eu contrasselei com aquela onça de verdade, viu, Gê? Jura. Você conta um dia esse babado como foi? Eu conto depois do intervalo comercial, combinado? Vamos pro intervalo comercial? Um minutinho só, gente. Não saiam daí, porque olha, tá assim de informações. Sonhos da vida ali. É um minutinho só. Vai, bonita. Close nela, gente. Olha o dedo. Olha o dedo. Pega esse dedo, gente. Pega esse dedo, ó. Ó, ó o close. E o guardanapo do Anny Venoso, gente, que eu só uso no Natal. Isso que é importado, esse guardanapo, né? Tem um cafezinho. Maravilhoso. Antes, deixa eu dar um beijo pra Rosângela, gente, que tá aqui. Presidente do meu fã clube, me conhece. Ah, não vou entregar a idade. Muito tempo. Queria mandar um beijo pra você, viu, Rojo? Obrigada aí pelo carinho de anos. Beijo, oi, beijo. Parabéns pra todos. Não, mas um beijo especial pra todos os fã clube, viu, gente? Pra Thaís Adriani, faz meu fã clube também. E pra todos, né? Que é tão importante isso. A gente fica vendo, né? Que eles se dedicam tanto, eles sabem mais da nossa vida, eles têm mais material nosso do que a gente mesmo. E o carinho, né? Que às vezes a gente tá caído, aí ele vai mandar uma mensagem. Nossa, como você é maravilhosa. Você já deu um roupa, né? A vida dá uma acordada, né? Você vai dar um... Eu gosto muito. Beijo pra todos vocês, viu? E principalmente estão fazendo um trabalho lindo, né? Agora nessa fazenda e os fã clubes, né? É verdade. O fã clubes ajuda demais, né? É verdade. É o que ajuda. Vou até falar uma fofoca, era uma das últimas, mas vou antecipar. Deixa eu ver qual número que é, pra o pessoal ver a foto. Vai contando aí pra eles. A número 7, pra produção ver a foto. É o seguinte, o Erasmo, né? Que é um influenciador digital, tá lá na fazenda. Ele diz que ele contratou a equipe que cuidou das redes sociais da rede da Juliette pra cuidar das redes sociais dele, que eram 20 pessoas. Só que da Juliette eram amigos dela, né? Que cuidou sem ganhar um real, sem ganhar nada. Porque ela era anônima, não tinha como pagar. E aí ele disse que pagou todo o cachê dele, que ele ganhou na fazenda, inclusive revelou o cachê que não poderia ser revelado. 90 mil reais, 30 mil reais por mês, pras 20 pessoas cuidarem da rede social dele, pra ver se ele bombava igual a Juliette. Bombou? Isso pra perguntar. Só que não. Pelo contrário, ele vai sair de lá cancelado pelo jeito. É. É. É aquele tadinho, tá andando muito mal, né? É, meio machista, bruxo. O mundo não é mais pra homem machista, gente. Não, não tem mais espaço. Para, para, acabou. Isso aí não existe mais. O homem tem que ter alma feminina. É, então. E aí prova que não é o pessoal que cuida da rede social que vai fazer a pessoa ser um sucesso. Não vai. São as atitudes que a pessoa tem num reality show, né? Claro, e a Juliette é porque brilhou, né? Tem outra pegada. Cada um tem uma história, esse é o problema. Não existe comparação. Hoje em dia todo mundo quer ser, ah, eu quero ser a nova Juliette do reality tal. Não vai ser, né? Não é assim, né? Cada um tem a sua história. Não acontece assim. Justamente. Tem o destino traçado aí também. Mas eu também queria, só pra avisar. Eu acho que você deveria fazer um BBB, mas não? Alegre, dança, bonita, linda, gostosa, mas não ia arrasar, gente. Pode me chamar, gente. Eu estarei entre os 20 fazendo a sua campanha. Que de graça. Gosto assim, gente. Você também. Eu também faço. Você faz. Mas será que a gente pode ver Gisele Alves na próxima Fazenda, a próxima edição, a Fazenda 14? Não sei. Pode ser? A gente tem cara de globo, BBB. Não, eu aceito. Qualquer coisa. É, o BBB dá mais visibilidade, né? Assim, a Fazenda é um pouco menos, mas... O cachê da Fazenda é maior, varia de 60 até 150 mil, dependendo quem é a pessoa. Mas a gente pode conversar quando acabar aqui. Então, se você quiser que eu negocie a tua entrada lá, a gente... Continuamos, então. Conversa ali com a Bacinha Santiago, ali. Eu tô ali, minha assessora. Diga, Drezinho. Tem mais babada e confusão? Tem, tem sim. Vamos continuar falando da Fazenda. Porque, assim, tem algumas pessoas, né? A maior parte dos famosos, eles ficam mais bonitos com o passar dos anos, né? Fazem procedimentos. Caso você, Nani Venâncio, não sei se fez, mas tá mais bonita. Gisele também tá mais bonita. Eu não, você fez? Se a gente pegar uma... Ah, às vezes você faz uns lasers, né? Ah, eu não fiz essas coisas de rosto, que estão fazendo o que eu não preciso. Mas se precisasse, eu faria. Também faria. Né? Eu acho assim, que a gente não pode... Não é que a gente não pode, vai. Eu não gosto de perder a identidade. Eu gosto de me olhar e me ver, e ver a Gisele sempre. Né? Botar aquela boca aqui, não a minha. É giro, né? Ficar igual todo mundo é uma coisa que eu acho perigoso. Acho que todo mundo tá muito igual mesmo. É, você olha, tá todo mundo bocando. Mesma cara, né? Eu acho que é uma zona perigosa, mas é pneu minha. Acaba viciando, tem uns que viciam, né? Faz uma coisa no cabão. Mas o problema, gente, tem uma doença, tá? Que você não consegue se ver, você não se enxerga realmente como você é. Então, esse é o problema. Porque eu já vi, já, né, conversei com vários especialistas, já entrevistei, e percebo que muitos, são poucos os que seguem a ética dele. O que precisa e o que não precisa. Porque tem muitos que falam, ah, mas eu tô pagando e eu quero isso. E essa pessoa pode estar exatamente sofrendo de uma enfermidade, depois eu vou ver até o nome, quando você se olha e não se vê como você é de fato. Então, isso é complicado. E tiveram duas pessoas lá na fazenda, a Lisiane Gutierrez, que foi a primeira eliminada. Tanto ela quanto a Valentina Franca Vila, elas foram muito criticadas nas redes sociais pela aparência delas, né? A Lisiane assumiu que fez vários procedimentos no rosto e chegou a dar errado. Acho que a gente tem até a foto aí, não sei se tem pra mostrar, do antes e depois dela. Deu errado, né? Então, a gente percebe que deu errado. O que aconteceu? A boca ficou maior do que deveria, o rosto. Ela falou que ela sempre foi atacada nas redes sociais por causa disso, né? Aí na fazenda ela falou que ela ia ficar bem calma pra poder não receber esse tipo de ataque na internet. Mas que também não pode, né? Mas é desnecessário também, é taxar. Não é esse lugar de ódio, assim. Ela até saiu taxada como planta, ela falou que eu preferi sair taxada como planta do programa do que causar e depois o pessoal me atacar por causa da minha aparência. É que deu muito erro. É, gente, mas não pode, né, Cidinha? Eu não teria coragem. Não, é péssimo. Ficaria pra mim a cópia. Eu acho que em rede social também você tem que tomar muito cuidado. Você é responsável pelo que você escreve, viu? E hoje a lei tá pegando pesado em cima. Então tem adolescentes se matando, tem pessoas que estão sofrendo, pessoas sofrendo bullying por causa do que você escreve. Então muito cuidado. Rede social, gente, não é feita pra você destruir ninguém, não. Se você não pode elogiar, fica quieto. Melhor. Nem as, vai passear, gente. Dá uma volta. Tem que ter responsabilidade, né, no que coloca. A Valentina também, né, ex-assistente de palco do Ratinho também, né, exagerou, alguma coisa deu errado lá. Também é muito atacada na internet. É que não tem fim. Principalmente quem trabalha, a gente tá todo dia aqui se olhando. Eu falo pra eles, vem no big close. Aí você começa, não tem fim. E assim, a gente é perfeita, não tem jeito. Então fica, né, Gi, assim. Então mostra, assim, no bigodinho, ó. É, ele vai dar um... Ainda bem que não tá no big, tá assim, meu corpo, né. Não, não precisa dar o big. Pode dar o big. Aí tem o bigodinho, ok. Aí tem aquela negocinha, assim. Então, assim, mas você gostar de você desse jeito, porque tem uma história, né, ele dando big. Aqui, ó. Isso aqui é ruga, gente. Mas é uma ruga, assim. Tem uma história, entendeu? Nossa, também é da minha filha. Aqui, ó. Tem que se gostar, porque ele conta uma história, entendeu? Então a gente tem que fazer pra ficar bem, mas sem... Gi, mas as pessoas também têm que se tocar um pouquinho. O problema que eu vejo, também não tenho nada com isso, viu, gente. Nada com isso, com o que as pessoas fazem com o rosto, com o corpo delas. Mas, por exemplo, eu tenho 53 anos. Entendeu? Como é essa, Brasília? É, assim, eu tô com 53, eu sou mulher de 53 anos. Não adianta eu querer agora ter uma, né, ficar vivendo uma beleza como de 20, 26, a idade da minha filha. E quando as pessoas perguntam assim, nossa, você não sente saudade? Não, nenhuma. Eu já vivi os 20, já vivi os 30, já vivi os 40 e os 50. Tô com 53. Então, assim, a gente tem que saber viver cada fase da nossa vida. É isso que é o importante. A beleza nossa que a gente tem com 20, que a melanina, que tá tudo lá no auge, não é o mesmo dos 30, não é o mesmo dos 40 e muito menos dos 50. Então, viva aquela fase. E eu vou falar mais. Quando a gente tem 20, a gente não tem a segurança que a gente tem depois que vai, né, dos, enfim, vai pros 30, prosenta. É uma segurança que a gente não tem com 20. É. A gente tem outras questões. Eu acho que a beleza tá em todo mundo mesmo. Em todas as idades. Em todas as idades. Eu curto cada uma, gente. Também. Eu já tô no 50. A melhor beleza é a beleza interior, né? Já passei de meio século, tô ótimo. A melhor beleza é a beleza interior. É. Exterior conta um pouco também. A gente tem que reforçar. Vem cá, a gente ia falar da da onça. Da onça de Pantanal. Panta tudo. Gente, isso aí, ó. Conta tudo. Extra, extra. Extra, extra. Não, ficou muito antigo, né? Peraí. Bomba. Ok, ok, também não dá. Bomba também não dá, porque é na entrega onde eu trabalhei. Deixa eu ver. Olha. News pra vocês aí no Tarde Top. Nani Venâncio conta tudo como foi gravar no Pantanal. E parece que a onça era de verdade. Era verdade, minha amiga. Sério mesmo? Sério mesmo. Você não ficou com medo? Fiquei, mas naquela época parecia... Porque... O quê? Eu acho que eu tinha 17, 18 anos. Imagina, 31 anos no Pantanal, não é isso? É. Imagina, Gê. A gravação foi há 31 anos atrás. Eu era uma menina. E era tudo muito mais amador, gente. Na verdade, eu fiquei presa com aquela onça. Tinha um cenário, tinha a grade mesmo, né? Colocaram a onça lá dentro. Falou assim, viu? Eu tinha o treinador da onça, né? Quem era o dono dela só. Dentro, me colocaram e falou, Nani, você vai... Olha, tudo que a onça fizer é o que você vai fazer. Aí eu fiquei lá dentro, esperando. Aí a onça subindo no galho. Eu só olhando. Não é essa onça. Vai me pegar, nega. Aí você assim, fica aí, né? Fica aí, amiga. Eu acho que a gente era mais... Mais ingênua. Eu digo assim, de verdade. Entendeu? Porque aí... Quando que hoje, em sã consciência, eu estaria trancada com a onça dentro, sem nenhuma segurança, gente? Sim. Aí eu esperei a onça fazer, subir... Ah, filhas do Pantanal... Subi, colocaram a onça aqui, aí ela fez... Tiraram a onça, e aí eu subi, fiz... E a onça aqui do lado. E ela aqui é de plena. Ah, é. Quanto tempo você levou pra gravar? Ah, menina, eu acho que eu gravei muito raro. Foi gravado dentro de estúdio? Por favor, pega as pegadas. Eu subi direito naquele tronco, minha amiga. Virei a onça num segundo. E eu gravou aquela parte, e depois tinha que gravar o mergulho, né? Do Pantanal. Eu fui na piscina da Manchete. 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 Foi lá na Manchete. Tá vendo que vocês não sabiam? Quem que você ia pra botar isso? Tá vendo o jogo? A gravação foi na piscina, que era muito funda lá. Gelada? Lá mesmo. Eu acho que era, nem lembro. Lembra a temperatura. 31 anos, nem lembro. Mas foi com o Lugui Palhares, que fez o homem, né? O que fazia o cobra no Pantanal. Legal. Eu mergulhava lá, e depois eu gravei uma campanha, eu saindo no Pantanal, de verdade. Eu gravei uma campanha, fui pra Mato Grosso, fui pro Pantanal. Não conheço o Pantanal. E mergulhando lá. Já gravei tanto bicho de... Eu só fiz personagem de bicho, por isso que eu desisti da carreira, amiga. O que, gente? Eu fiz. Eu perguntei pra eles, a gente tá bem papo de casa. Tudo bem aí, direção? A gente tá batendo papo aqui, tipo... Tá tudo bem, tá? Eu fiz onça no Pantanal. Eu fiz a bota na Globo, no Leandro Leonardo Especial na Globo. Eu fazia a Yara, Mãe da Água, uma bota no Pantanal com o Leandro Leonardo Especial. Eu fiz uma dama e um vagabundo, porque eu era uma cadelinha de luxo, um teatro. Eu fiz... Aí por que você desistiu? Você falou mais porque você fez bicho? Porque eu não era tão talentosa. Isso aqui tá estourado, tá? Estourou, bom. Porque esse vazão encheado aí é o meu ponto. Mas assim, eu acho que a gente tem que trabalhar no que você ama e que você sente que você faz bem. Por exemplo, eu me senti assim, eu tinha convites, como até uns quatro anos atrás, eu recebia uns três convites de cinema, Gi, pra fazer. Só que eu achei o seguinte, eu não sou tão boa atriz. Eu me achava razoável. Mediano. Ah, e fiz peixe também, não seria. Aí eu cheguei à conclusão, ah, não atuo tão bem, tô tirando o espaço de gente muito talentosa que tá precisando de trabalho, pra eu ficar. Comecei a apresentar e descobri que eu gosto mesmo de ao vivo. Mas você não sente falta de atuar? Nenhuma. Nenhuma. Na roda, aquelas, né? Agora tá assistindo a gente metralhando. O que você mais sente falta como atriz? Não, não. Na idade. No momento eu tive fama. Não. Porque quando, ó, bem antes, quando eu atuava, eu já fazia, eu comecei na Globo, a minha carreira, eu comecei na Globo fazendo Você Decide, fazendo as praças. Você falou. Eu e Virginia, eu vim. Então eu já comecei fazendo as praças, que era ao vivo. Então já era uma outra pegada, né? Entrevistava o público. Então eu já tava ali. Fui pra Manchete, na Globo eu fiz algumas minisséries, né? Incidente Antártese, as minisséries, tudo eu fiz. Fui pra Manchete, na Manchete... Você fez bastante coisa. Fiz, mas aí eu fui pra Manchete, eu fiz o programa de domingo, eu fiz a travessia dos Andes a cavalo, até onde caiu aquele avião na época. Eu cheguei bem perto, só que a neve tava muito alta, tava aqui. Fiz tudo a cavalo. Fomos jornalismo igual o Globo Repórter. Que legal. É muito legal, né? Fiz três, três dias, três, quatro dias de caminhada no gelo mesmo, na neve. Então foi bacana. Então já fazia uma coisa jornalística. Aí eu fiquei no Xeretando com a Nani, que é aquele programa que a Angélica tinha, Estrelas. Era o que eu fazia na Manchete Antiga. Que legal. Eu fazia Xeretando com a Nani, eu ia na casa dos artistas, eu entrevistava o artista, mostrava como que ele vivia, como que era o armário dele, ouza até a cozinha. Muito legal. Que delícia. Olha, ele continuou. Continuou. Curioso. Que curioso. Você ganhou bem pra fazer a abertura de Pantanal ou foi mais por visibilidade? Arquivo confidencial com o Nani, Venão. Pois é, tá precisando da arquivo confidencial. Não, eu não ganhei bem, não. Eu era funcionária, menino. E não era pra parecer nua também, não. Aquilo ali, eles me enganaram. Aonde, gente? No Pantanal. No aberto do Pantanal. Não era pra parecer nua, Gi. Por isso que eu tô te falando, há 31 anos atrás, gente, de verdade que a gente era mais ingênua. Porque eu tava com um tapa-sexo que era elástico naquela época. Não tinha o corte a laser, não existia essas coisas. Então, quando eu mergulhei no Pantanal... Saiu. Não, marcou. Que aquele mergulho de lado, nadando no fundo do Pantanal, marcou o elástico, apareceu o elástico na hora do mergulho, assim. Aí o diretor pediu, Nani, eu era funcionária, tratada a manchete. Nani, você pode tirar, porque só tá pegando a lateral. A lateral. Ela falou, só tá pegando a lateral, tá parecendo o elástico, tá muito feio. Eu confiei, te juro que eu confiei. Na época, eu era casada com o Paquito, com o Dídio. Tava todo mundo lá em casa pra ver a abertura da novela. Eu perdi o marido na época. Tacizinho Meira. Mentira! Todo elenco, as paquitas... É real, você perdeu? É real, porque... As paquitas todas esperando. Os meninos, não, porque convidou todo mundo. Você sabe Rio de Janeiro como que é? Sim. Todo mundo, a gente faz um... Fazia fundir, ou marca um encontro, todo mundo, né? Bebendo, manuzinho. Você quer cada um na sua casa. Eu nunca fui convidar pra casa de ninguém. Aqui em São Paulo, ninguém convida ninguém pra ir na casa, gente. Aí tava todo mundo esperando. Aí, de repente, quando apareceu a abertura, tanto que marcou pra assistir lá em casa. Tava o Tacizinho Meira, todo mundo. Sei lá. E eu pensando... Gostaram, gente, da abertura? Não, aí quando começou... Que mergulha do Brasil. Menina! Eu olhei pra cara dele. Eu fiz assim, eu entrei em choque, porque tava um monte de gente. Um monte de atores, amigos. Tudo assim. Oi, gente. Aí, quando todo mundo foi embora, o pau comeu. Ó, uma última fofoca pra gente pro break. E aí? Vamos lá. Vamos falar de um famoso que colocou o nome nos filhos dele de Wolf e Maia. Nossa, que... É. Uma homenagem ao Wolf e Maia. É, então. O pessoal começou a detonar ele, falando que ele queria puxar saco do diretor pra conseguir alguma coisa, só que ele falou que não teve nada a ver. Foi uma coincidência. O famoso é o André Vasco, foi apresentador da MTV, do SBT, da Band, foi o último trabalho dele na TV. Ele vem aqui, divinha aqui, tirado. Então. E aí ele tem uma filha de três anos, que é a Maia. A Maia é linda. É, ele falou que Maia é um nome que ele gostava muito. Eu gosto dele. Aí, dois anos depois, nasceu o menino, que ele colocou o nome de Wolf. Então, é Maia e Wolf, na verdade, né? Aí ele explicou o nome do menino é o nome do avô da mulher dele, né? Que, na verdade, o avô que chama Wolf. E aí ele explicou. Sim. Mas ele falou que o pessoal começou a pegar no pé dele por causa disso. Ah, mas se enrolar um personagem, bacana. O Wolf tá... Eu acho melhor ainda. Não, ele não tá na TV. Não tá na TV. Eu acho que vou adotar uns cachorros. E aí ele falou que o sonho dele é encontrar com o Wolf e Maia no aeroporto, das duas crianças, pra fazer a piada pronta, né? Colocar Wolf e Maia, né? Segurando as duas crianças. E o Wolf faz aniversário 10 de setembro junto comigo, sabia? É. 10 de setembro. Vamos pro break. Mas, André, é de suas redes sociais. É. Obrigada, adorei. Gostou do Ao Vivo? Gostei, nossa. Não é mais gostoso? Muito legal. Então, gente, meu Instagram, arroba andrépontes, tá andré com dois D, vocês sabem aí, né? Acessem colunadatv.com, tem minha coluna também lá no site Observatório da TV, que é um site parceiro do UOL. Um abraço pro pessoal lá, e pode comer, tá? Então, a gente vai pro rápido intervalo e volta já já com a boca limpinha. Juro que não vai sujar. Um minutinho só.